Olá meninas, tudo bem? Eu não vou aparecer hoje, mas hoje eu vim mostrar só os personalizados finalizados cheios, tá? Eu já fiz um vídeo com os personalizados prontos e agora eu vou mostrar o que eu pus dentro de cada um, tá bom? Então eu vou começar aqui pela latinha. A latinha que eu fiz, eu botei esses marshmallows dentro dela, esses marshmallows de tubinho, tá? E eu tenho um total de 10 unidades dela. Na caixa cenário também, essa caixinha que eu fiz, eu botei também os marshmallows dentro dela, tá bom? Dessa daqui eu tenho 5 unidades. Nessa outra também, que ela só muda alguns detalhes, tá? Eu também botei a mesma coisa dentro, os marshmallows. Nessa outra caixinha pequenininha também, que é 4x4, eu também botei marshmallow. Dessa daqui eu tenho 4 unidades, dessa eu tenho 5, e dessa daqui eu também tenho 5 unidades, tá? A caixa milk que ficou assim, ó. Eu tenho 6 unidades dessa. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu pus dentro. Eu botei um alfajor que eu fiz, um alfajor, uma bananada, um pirulitinho desse de coração, 4 balinhas de maçã e 3 chicletes, tá? Esse foi o que coube dentro da caixa, olha, ficou bem cheinha, bem pesadinho. Na caixa pirâmide eu botei 2 pirulitinhos desse de coração, uma bananada e 3 2 balinhas de maçã e um chiclete. Na caixa cubo eu botei, ela é bem pequenininha, gente, eu botei uma bananada, uma balinha e um chiclete. Foi o que coube dentro dela. Na caixa milk, mas é do meu tio, tem coisas de um pouquinho... acho que mudou uma coisinha só. Eu botei um alfajor que eu fiz, ele é de recheio de brigadeiro, tá, gente? Um alfajor, um saquinho desse de marshmallow que sobrou, 2 pirulitinhos de coração, uma bananada, 3 chicletes e 3 balinhas. Olha, ficou bem cheinha a caixinha. Na caixa pirâmide do tema maquiagem tem 3 pirulitinhos desse de coração, 3 balinhas e uma bananada. No porta kitkat, kitkat não, né? Na carteira. Ficou assim, ó. Botei a evinha de glitter, as outras evas normal, o bezinho de acrílico e o lacinho com chatão. Ela ficou assim. Eu botei um pão de mel dentro dela, tá? Esse pão de mel. Coube direitinho, gente. Tem uma dica pra botar aí dentro aí. Eu não comprei o kitkat porque quem comprou as coisas foi minha prima. E aí ela comprou o que ela quis, né, gente? Então ficou assim. Nessa bolsinha, nessa carteirinha aqui, porta-moeda, que eu também fiz o batonzinho de eva de glitter e o bezinho aqui é de madeira. coube duas bananadas dentro, gente. Duas bananadas que eu pus dentro. O último, mas não menos importante, foi esse saquinho de papel que eu pus dentro os biscoitinhos que eu fiz, tá? Ó, os biscoitinhos. Aqui dentro tem 5 unidades. E assim ficou o saquinho aqui, tá? Então, meninas, esses foram o que eu pus em cada personalizado. É os personalizados finalizados e cheios, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu tô gravando o vlog de dois dias antes da festa com mais o dia da festa. Então, eu vou finalizar por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!